Eu tô sofrendo, eu tô morrendo Eu tô chorando, eu tô me arrastando A letra fica mais errada, eu tô me arrastando Eu tô sofrendo, eu tô morrendo Eu tô morrendo, eu tô morrendo Eu tô chorando, eu tô me arrastando A letra fica mais errada, eu tô me arrastando Tá pensando que já estou louco Meu bem, só porque eu te unido quer dizer que eu quero amar você Amor, amor, de vez a guerra, se a tua chamada eu vou O que você quiser, é só pedir que eu dou E pelo menos o seu poder dizer O que você quiser, é só pedir que eu sou amor A letra fica mais errada, eu vou entender Debaixo dessa roupa nem amar como é Desde o texto do corpo bate forte O coração, comigo não Poderosa, acredita, acredita, acredita mais demais na minha vida Estou tocando, tô te tocando Eu penso que eu tenho aquela história, apaixonando A letra fica mais errada, eu tô me arrastando Eu tô morrendo, eu vou aprender Só porque eu te unido quer dizer que eu quero amar você Eu sei que é louco! Amor, amor, se você quiser me deixa eu chamar que eu vou Se você quiser eu vou pedir que eu tô E eu quero que você sou o poder de solução Amor, amor, se você quiser me deixa eu chamar que eu vou Se você quiser me confiar eu vou pedir que eu tô Comigo não Se você quiser me deixa eu chamar que eu vou Se você quiser me deixa eu vou pedir que eu vou pedir que eu tô Amor, amor, se você quiser me deixa eu chamar que eu vou Juntei esse pouco e bate forte no coração Morirota, aprendida É incrível e mexe mais na minha vida Só tô dançando, tô estocando Não sei quem fica que eu sou, me apaixonando